É treta, é babado, é polêmica, Parintins tá rendendo muito e é claro que eu vou te contar todos os detalhes e muito mais agora. Pega a pipoca, porque tá babado. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Gino Nogueira e esse é o canal, já contei e cheguei chegando com mais um vídeo babado, recheado de muita informação. Tudo que tá rolando lá em Parintins, você vai ficar sabendo agora, tintim por tintim, em ordem cronológica. Então já deixa seu like porque ele é super importante, faça a diferença, ajuda demais o canal e o lance é o seguinte, tá? Você já deve estar se perguntando, Gino Nogueira, onde você tá? O que você tá fazendo? O que tá rolando? Estou no aeroporto Ercílio Luz, em Florianópolis. Pra quê? Pra que será? Você tem um palpite? Me conta aqui nos comentários porque eu quero saber. Se não tem, eu dou uma dica. Tem a ver com reencontro. Ah, aí você vê se você quer que eu registre esse reencontro, já me deixa aqui nos comentários também porque eu quero saber, tá? E vem chegando deixando seu like porque ele é super importante. E o lance é o seguinte, Parintins prometeu e entregou, né? Gente, que babado. Porque qual é o lance, tá? O lance é que a gente esperava realmente que Parintins fosse entregar muita coisa, que tivesse muitas coisas pra gente ver, pra gente saber, pra gente descobrir. Tudo isso, né, exatamente por ser um festival que o pessoal tá muito interessado, né? Que o pessoal quer ver, quer conhecer e tudo mais. Pois bem, e não é que a dona Isabelle Nogueira parece que vai além de Parintins. Então, o babado é o seguinte, os preparativos pro carnaval, né, do ano que vem já estão a todo vapor, né? Além das disputas dos enredos de samba, de tudo mais, de como vai funcionar, as agremiações também estão em busca dessas musas que fazem muito sucesso na Sapucaí, que fazem muito sucesso na avenida e que abrilhantam aí, né, todos os desfiles. Pois muito que bem, minha gente. Foi descoberto que Isabelle Nogueira vai estar na Passarela do Samba em 2025. Segundo fontes da coluna da Fábio Oliveira, do Metrópolis, ela, que é do Boi Garantido, recebeu um convite pra lá de especial da Grande Rio e aceitou desfilar como musa da agremiação de Duque de Caxias, da Baixada Fluminense, tá? A convocação do presidente de honra da escola de samba foi ele, de fato, quem convidou dela, tá? Que foi o Jair Soares, que ele ligou pessoalmente pra Isa pra perguntar se ela queria, pra fazer o convite e tal. E aí ela confirmou, inclusive, pra Fábio Oliveira, né, ele confirmou pra Fábio Oliveira que sim, que ela aceitou e que ela vai fazer parte, tá? Pois muito que bem, em 2025, a Grande Rio vai levar o estado do Pará pra Marquês de Sapucaí com o enredo Pororocas Parauaras, as águas dos meus encantos nas contas dos Curumbás. O governador do Pará, que é o Herder Barbário, a esposa dele, a Daniela Barbário, também deve participar do desfile da escola de samba junto com a agremiação, tá? Isso tudo no ano que vem. Pois muito que bem, aí a gente vai pra Parintins e, além de tudo, todo o garbo e elegância do desfile, de toda aquela questão, de tudo que a gente queria ver e tal. Bom, o babado tem a ver com romance de Davi e selinho de Davi. Por quê, meu anjo? O lance é o seguinte, tá? O Davi foi flagrado com a Tamires Assis, que é a musa do boi garantido lá de Parintins, tá? O Léo Dias teve acesso com exclusividade às imagens em que eles apareciam em clima de romance. O Davi, inclusive, levou a Tamires pro camarote onde tava e por lá eles trocaram alguns beijos, segundo as fontes que estavam por lá. Os dois deixaram o evento juntos e, na quinta-feira, o Davi, de fato, desembarca em Manaus pra conferir o festival de Parintins e, desde que ele desembarcou, só tem babado, confusão e negócio de romance, tá? A Tamires é guia do levantador de toadas Davi Assoyanga, que é uma figura importante lá do boi garantido. O encontro do Davi com a Tamires acontece depois daquele chaveco que eles tiveram nas redes sociais. Lembra que eles trocaram aqueles comentários e tudo mais? Então, Davi vai pra Parintins e eles se aproximam e parece que ficam. Só que, até então, a gente não sabia se era verdade ou não. Só que daí, quando começa a live, vídeo e tudo mais nas redes sociais, rola o vídeo, de fato, deles juntos. Que é isso, olha só. Criador do boi garantido! A representação de Dona Xão na arena! Doi, 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 doi! Maria do boi! Pois muito que bem, mas você acha que termina por aí? É claro que não, tá? Foi flagrado aí nesse clima de romance e tal Logo depois ele compartilha um vídeo com ela nas redes sociais E o Davi enche ela de elogios, diz assim, ó Tô com minha, não posso falar, deusa de Itamaracá Foi o que ele disse e teve Daí, minha gente, a Jaque depois posta um bumerangue Onde eles aparecem também Que é esse bumerangue aqui, ó, da Jaque Que ela posta onde eles aparecem no fundo E aí a figura da Jaque nessa história toda Se torna um babado, por quê? Porque o pessoal tá dizendo que a Jaque tá o quê? Tá querendo aparecer Que ela tá querendo pegar hype Que desde a outra vez ela já fez isso Ó, tá vendo que dá pra ver eles lá no fundo? Então, e aí esse é o babado Tô dizendo que ela tá querendo aparecer Que ela quer biscoito de qualquer forma Que ela tá usando o Davi pra aparecer Desde a outra vez que eles foram flagrados juntos E que disseram que eles podiam ter o romance Alguma coisa nesse sentido E aí, por isso, o pessoal anda criticando bastante a Jaque O que você acha? Me conta aqui porque eu quero saber, tá? Pois bem, daí O Davi e ela ficam ali juntinhos e tal Esses vídeos viralizam, aquela coisa toda Só que esses não são os únicos vídeos, né? Que tem mais um vídeo do Davi Que também repercutiu bastante nas redes sociais Que foi ele, de fato, né? Chegando por lá, mostrando Que tava em Parintins Com a Isa, com o Matheus Que foi esse, olha só Tô com minha Não posso falar Deus, a Itabaracá Pois muito que bem Então a gente tá lá, tá se divertindo Tá solteiro Tem mais é que ficar com quem ele quiser ficar mesmo A moça é lá do Parintins Muitas pessoas começaram a falar Que viu como então ele era mesmo apaixonado pela Isa Porque a Isa tá com o Matheus Então ele foi lá e ficou com a outra menina Gente, nada a ver Eles foram lá e interagiram nas redes sociais Aquela coisa toda E aí depois ele falou Ela ficou, tá mais é que solteiro mesmo Tem mais é que aproveitar E aí tem a história da Jaque Que o pessoal diz que a Jaque Que nem sabe como Que a Jaque tá enfiada em tudo que é esses eventos Que em tudo que é lugar ela aparece Que tá mais biscoiteira do que nunca E que tá fazendo de um tudo pra aparecer Principalmente em cima da fama do Davi O que que você acha? Me conta aí porque eu quero saber Porque olha Uma coisa eu te digo, tá? Essa história aí tá rolando bastante Parintins promete render ainda mais E o babado é certo E claro que eu vou estar de olho e vou te contar Pois bem No meio disso tudo A gente tem também O Davi falando exatamente dessa amizade dele com o Matheus Por quê? Eles se reencontram lá em Parintins então E resolvem esclarecer em vídeo Ontem Anteontem na sexta-feira Os rumores dessa suposta rivalidade entre os dois, tá? Eles eram super próximos durante o BBB E depois que saíram As pessoas começaram a especular E aí Eles fizeram um passeio Depois do passeio O Matheus grava com a Jaque Ali em clima de romance com o Davi E aí Tem aquela história de que eles podiam estar juntos Que estavam se conhecendo melhor Depois eles dizem que são amigos E isso tudo porque Esses stories da Jaque com o Davi Foi o Matheus que gravou E aí muita gente falou dessa rivalidade Que ele tá ali fazendo isso pra prejudicar o Davi Esse tipo de coisa Aí o Davi aparece em vídeo Pra negar todas essas especulações Olha só E aí rapaziada Beleza? Boa tarde Gente Deixa eu te falar uma parada Essa parada aí que tá comentando na internet aí Que eu tenho rivalidade com o Matheus Não existe isso não Pô Amizade Por favor Pois muito que bem Tá aí o esclarecimento de seu Davi A respeito dessa rivalidade Eu não acho que tenha uma rivalidade não Não achei mesmo E você que acha Me conta aí porque eu quero saber Bom Quem também apareceu Mas não foi em Parintins Foi Lucas Buda Calabreso Pois é E rendeu O lance foi o seguinte Ele causou uma polêmica Na sexta-feira também Quando mandou um recado pros fãs Que fãs Para não rir Bom No Instagram Ele pediu pra galera Evitar contato físico Quando encontrar ele na rua Oi? Olha só Gente É cada uma Gente, olha só Eu tô de roupa branca Quando você me vê de roupa branca no rolê Assim Vai manchar Minha roupa branca Maquiagem Evite É, se puder evitar De boa Eu vou dar uma boa atenção Uma boa carinha Porque faz parte Tá? Mas se puder Se puder evitar Se não puder também de boa Tá tranquilo Tá bom? Beijo pra todo mundo Bom dia pra quem é de bom dia Boa noite pra quem não dormiu ainda Tamo aí Vamos viver galera Tamo junto E aí gente Vocês querem o que? Pra me descer? Eu vou descer então Tamo junto Nem preciso falar o quanto isso rendeu Na internet teve uma galera criticando Dizendo fãs Que fãs? Isso que dá Dá fama pra esse tipo de pessoa Outras pessoas defendendo Dizendo que realmente Que a galera sai encostando o rosto Que é muito chato E tal, tal, tal Eu ficaria feliz Se a pessoa me encontrasse Se quisesse me abraçar E me dar oi Me dar beijo Não ia reclamar não Lucas Buda Calabreso Gato Menos, tá? Que daqui a pouco Esse hype passa E aí sim Que não vai ter ninguém Pra te abraçar Bom A Bia, minha A gente foi convidada Do pódio delas Na quinta-feira também, tá? E aí ela falou um pouco sobre Abriu um jogo Sobre a vida amorosa dela Porque isso é um assunto Que todo mundo falava muito Enquanto ela tava na casa, né? Ela admitiu que segue solteira E até mesmo sem beijar na boca Há mais de um ano Mesmo depois de tudo Que aconteceu no BBB, tá? Nessa entrevista A Bia dá duas revelações Que vai ser madrinha da Izzy Do Matheus E que ninguém Atraiu ninguém Ela não se sentiu atraída Por ninguém Dentro do confinamento, tá? Ela disse assim Eu só arrumo cupido pros outros Mas pra mim não Isabela e Matheus Eu vou ser madrinha Ninguém no BBB fez meu tipo Não tem um tipo certo Os que eu fiquei Eu tenho que olhar Tenho um coração bom Um coração bom Mas eu sou meio fria Eu posso achar o cara lindo Mas eu falo de dentro de mim Quando o relacionamento Eu fico tímida Tenho que dar uma balançada A própria Bia confessa Que antes se relacionou Com algumas pessoas mais baixas Que elas eram loiras Só que ela disse Que apesar do BBB Transformar ela numa pessoa pública Ela continuou sem beijar ninguém Tá? Tá no zero a zero Os que eu fiquei são baixinhos Ou do meu tamanho e louro Pra mim O homem que mexer comigo Eu fico querendo ficar e conhecer mais Nunca namorei Sou virgem E depois do BBB Eu nunca beijei Tem um ano que eu não beijo na boca Não consigo beijar por beijar Não que eu vou beijar e casar Mas preciso sentir alguma coisa Não gosto de beijar em público também A Bia ainda disse Que sonha em ser mãe Encontrar o verdadeiro amor, né? E ela sou virgem Não é nada com religião Mas é algo que é Mas é quando a gente acha Que deve ser Foi o que ela disse, tá? Lembrando que a Bia tem 24 anos E você, minha senhora Tá quanto tempo sem beijar? Hã? Me conta aí Porque eu quero saber Agora você tá atualizado De tudo que tá rolando Eu vou ficar por aqui Porque o meu reencontro É daqui a pouquinho E é claro que eu vou te contar Tudo isso e muito mais Sempre aqui no Já Contei Te espero ainda hoje Aqui no canal Até mais Tchau, tchau Transcrição e Legendas por Querida Criança